Cristiano Ronaldo e Chafai, defesa central Aruslin, uma equipa que, ao que parece, Luís vai apresentar-se com três centrais. O Damac. Aqui vemos a configuração do Almacero, o alinhamento, que só tem três estrangeiros no onço titular, em virtude das ausências do Talisca, do Ospina, do Piti Martínez, até do Álvaro González, que não tarda, está recuperado, mas ainda não. E o Macharipov está no banco. Portanto, o Damac, a equipa da casa, eles estão a jogar em casa emprestada, eles não têm estádio próprio. O Damac é de Camis Mouchaiti, jogam em Aba, que é 35 minutos de carro. E cá está a tua referência, do lado direito, vimos a equipa visitada, que é o Damac, a jogar com três... Agora vai ter que levantar a cabecinha e vai tentar colocar e consegue no seu companheiro, mas em fora de jogo. E, obviamente, o Sodano atrás, e agora cruzamento, mas sem grandes condições. Já vem a equipa do Damac, está toda muito junta. Ali uma brecha à equipa do Al Nasser, e vai ser, não, não vai ser golo, por mero acaso. Grande confusão, pedem penalti os homens do Al Nasser. Mas o primeiro homem a ter a tabeliza, ou falhou aquilo que seria o mais fácil de concretizar. A tabeliza aberta, ativa a bola para trás. A tabeliza aberta, ativa a bola para trás. A tabeliza aberta, ativa a bola para trás. E a boteliza aberta, ativa a bola para trás. Agora vamos dar o meu governo agora. A padeliza aberta, ativa a bola para trás. A padeliza aberta, ativa a bola para trás. E a botela feita, ativa o nosso conhecimento. Amém. 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 Amém.